Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Moreno CBS Vem com o bondo e foja, bem, vem O Moral da Bahia Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Tira a sua roupa Chama de meu beijinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Que anjo, né, bebê? Que anjo, né, bebê? Que matéria-prima Foi feita em você Foi um anjo Que anjo Que puta matéria Que foi feita em você Só em você Matéria que não tem igual Matéria fora do normal E nada se compara a você Uma luz encantadora Um ser cheio de amor Um aconchego bom pra mim É você Um anjo, um anjo Feito de carne e osso Só um anjo Um anjo Um anjo Pra mim Um anjo Um anjo Feito de carne e osso Só um anjo Um anjo Pra mim Anjo bom pra mim Moreno C10 Anjo bom pra mim O Moral da Bahia Anjo bom pra mim Chama seu menino Bota na pegada Onde faz? Que matéria-prima Foi posta em você Foi um anjo De um anjo Que puta matéria Que foi feita em você Só em você Matéria que não tem igual Matéria fora do normal E nada se compara a você Uma luz encantadora Um ser cheio de amor Um anjo Um anjo bom pra mim É você Um anjo Um anjo Feito de carne e osso Só um anjo Um anjo Um anjo Pra mim Um anjo Um anjo Feito de carne e osso Só um anjo Um anjo Pra mim Hoje o bom Pra mim Hoje o bom Pra mim Hoje o bom Pra mim Muit de carne e osso Dinheiro Um anjo Moreno C10 O Moral da Bahia Quantas bocas você já beijou Mas não compara a minha Quantos você já chamou de amor Mas era só fichinha Vive provocando Nas redes sociais Mostrando que tá bem Mas sempre volta atrás Quando está carente Sabe quem lhe satisfaz Aguenta coração Aguenta coração Quantas bocas você já beijou Moreno C10 O Moral da Bahia Mas era só fichinha Vive provocando Nas redes sociais Mostrando que tá bem Mas sempre volta atrás Quando está carente Cê sabe quem lhe satisfaz Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração Aguenta, aguenta coração Quantas bocas você já beijou Mas não compara a minha Vem com bumbum de fajor Vem com bumbum de fajor Moreno C10 O Moral da Bahia Para de dizer que não dá Para de dizer que não dá mais Para de dizer que não quer mais Para de dizer que já cansou Tome, tome amor Para de dizer que já cansou Tome, tome todo o meu amor Toma, toma Toma pra você, bebê Toma, toma Toma, eu vou te dar prazer Toma, toma Toma pra você, bebê Toma, toma Toma, eu vou te dar prazer Toma, toma Toma pra você, bebê Toma, toma Toma, eu vou te dar prazer Toma, toma Toma pra você, bebê O Moral da Bahia Para de dizer que não dá mais Para de dizer que não quer mais Para de dizer que já cansou Tome, tome amor Para de dizer que já cansou Tome todo meu amor Toma, toma, toma pra você, bebê Toma, toma, toma eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você, bebê Toma, toma, toma eu vou te dar prazer Toma, 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 toma pra você, bebê Toma, toma, toma eu vou te dar prazer Toma, 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 toma pra você, bebê Toma, 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 eu vou te dar prazer Eu vou te dar prazer Um abraço pra toda vaqueirama E vendecendo, vem trabalhando aqui O José Mundo e Faixa Em nome da Caí de Paz Morre no C10 O Moral da Bahia Levanta a mão pra cima Quem vai pra vaquejada Manda mensagem no grupo Convida a mulherada Regula o paredão E sela o cavalo Engata o rebote Já tá tudo convidado Depois da vaquejada Tem festinha na roça Duas caixas de pleca E a mulherada gosta Só banho de piscina E som de paredão Aqui é diferente O vaqueiro é pressão E vaqueiro é pressão Vaqueiro é pressão A vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão E vaqueiro é pressão E vaqueiro é pressão Vaqueiro diferente E vaquejada é profissão E vaqueiro é pressão Vaqueiro é pressão A vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão E vaqueiro é pressão, e vaqueiro é pressão Vaqueiro diferente, vaquejado é profissão Moreno C10 O Moral da Bahia Levanta a mão pra cima, quem vai pra vaquejada Manda mensagem no grupo, convida a mulherada Regula o paredão e sela o cavalo E gata o reboque, já tá tudo combinado Depois da vaquejada, tem festinha na roça Duas caixas de black, a mulherada gosta Só banho de piscina, o som de paredão Aqui é diferente, o vaqueiro é pressão E vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão A vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão E vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Vaqueiro diferente, vaquejado é profissão E vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão A vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão E vaqueiro é pressão, vaqueiro é pressão Vaqueiro diferente, vaquejado é profissão Bora meu amigo Lucas Corteiro, chama seu menino Vamos pro piseiro Moreno CBS, o Moral da Bahia Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com um alpento Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo Tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e dei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Moreno CBS, o Moral da Bahia Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Envenecendo, vem trabalhando, meu amigo Lucas Corteiro Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, não é gato Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou pro tempizeiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e dei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas raquejadas do Nordeste Vem descendo, vem trabalhando e a parte sem entretenimento Trazendo entretenimento pra todo o Brasil Haja coração pra aguentar mais uma pedrada bebê Moreno CDS O Moral da Bahia Você entrou na minha vida Saiu, deixou ferida No meu coração Era tanta alegria Harmonia e sintonia Em cada ocasião Mas logo eu vou te esquecer Eu não quero mais sofrer Por você Mas logo eu vou te esquecer Eu não quero mais sofrer Por você Hoje vai doer Moreno CDS O Moral da Bahia Logo eu vou te esquecer Hoje vai doer Sei que vai doer Por você Não vou mais sofrer Bota na pegada O bom de faixa E vem de grande Você entrou na minha vida Saiu, deixou ferida No meu coração No meu coração Era tanta alegria Harmonia e sintonia Em cada ocasião Mas logo eu vou te esquecer Eu não quero mais sofrer Por você Mas logo eu vou te esquecer Eu não quero mais sofrer Por você Hoje vai doer Hoje vai doer Sei que vai doer Sei que vai doer Logo eu vou te esquecer Hoje vai doer Sei que vai doer Por você Por você Não vou mais sofrer Hoje vai doer Hoje vai doer Sei que vai doer Por você Por você Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Chama-se a menina Chama-se a menina Chama-se a menina Oferecimento do Kaique Pax Determine Vamos embora O Moral da Bahia Vou sofrer Do meu amor Nem me valha Vou te amar Eu tenho sofrido Demais Vou sofrer Do meu amor Nem me valha Vou te amar Eu tenho sofrido Demais Quero sempre você Não deixar Eu mostrar o meu lado bom É demais pra minha cabeça Esquecer o que foi tão bom Foi assim Meu coração Se entregou Demais Ai Como dói saber E quem me amou Apenas é Sou sempre aquele Eu me entreguei Moreno C10 Já tem O Moral da Bahia Esquecer Mas não consegui Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Não vou chorar mais por você Já chorei Já chorei Nem me falar É difícil Eu sei Esquecer Você Que partiu Tanto eu te perdi Nem me ouvi Quero sempre Quero sempre você Não deixar Eu mostrar o meu lado bom É demais pra minha cabeça Esquecer o que foi tão bom Foi assim O meu coração O meu coração Se entregou Demais Ai Como dói saber Como dói saber E quem me amou Apenas é Sou sempre Sou sempre aquele Eu me entreguei Eu me entreguei Já tentei Esquecer Mas não consegui Mas não consegui Quando eu te vi Confesso que chorei Por não aceitar Sua vida de uma vez A gente terminou Mas isso não vi Eu confesso Quero você pra mim Para te dizer Que não me quer mais Que não me ama mais Sou eu quem te dou prazer Para te dizer Que não me quer mais Que não me ama mais Sou eu quem te dou prazer Meu beijo encaixa com o teu Meu beijo encaixa com o teu Minha boca na sua Ai, 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 ai Meu beijo encaixa com o teu Meu beijo encaixa com o teu Minha boca na sua Ai, 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 ai Nós dois juntinho Olhando pra lua Ah, 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 ah Moremos CBS O Moral da Bahia Ah, 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 ah Quando eu te vi Confesso que chorei Por não aceitar Sua vida de uma vez A gente terminou A gente terminou Mas isso não é o fim Eu confesso Quero você pra mim E para te dizer Que não me quer mais Que não me ama mais Sou eu quem te dou prazer Sou eu quem te dou prazer Para te dizer Que não me quer mais Que não me ama mais Sou eu quem te dou prazer Meu beijo Meu beijo encaixa com o teu Meu beijo encaixa com o teu Minha boca na sua Ai, 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 ai Meu beijo encaixa com o teu Meu beijo encaixa com o teu Minha boca na sua Ai, 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 ai Meu beijo encaixa com o teu Meu beijo encaixa com o teu Minha boca na sua Ai, 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 ai Meu beijo encaixa com o teu Meu beijo encaixa com o teu Minha boca na sua Ai, 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 ai Nós dois juntinho olhando pra lua Ai, 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 ai Bota na pegada, onde vai já Moreno CBS O Moral da Bahia Falei que amou, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer, jogo de sedução E eu me entreguei, entrei de coração Mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Moreno CBS O Moral da Bahia Bora Nilson, pênis e histórias Bora Gustavo, pênis e histórias Cutuca seu menino Falei que amou você Não entendeu E até brincou Mas quem chorou fui eu Pena que pra você Era só diversão Uma noite qualquer Jogo de sedução E eu me entreguei Entrei de coração Mal sabia eu Que ali morava a dor Foi dar amor A quem não deu valor Por isso estou Nessa situação E eu fui dar amor A quem não deu valor Por isso estou Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme Eu já sei Fazia mó tempão que eu tava doido pra dizer Em nome de Caíque Pax Detrimer Explodiu Novinha faz maior tempo Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado Dois pra saber Será que é hoje que eu fico? Novinha faz maior tempo Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas Mexe, mexe Sem bumbum Tô ficando tarado Dois pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Vai dan! Vai dan! Senta, senta Ela senta devagar E a Dani senta Senta, senta Senta, senta Sem parar E a Dani senta 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 devagar E a Dani senta Senta sem parar Chora o seu menino E vem que vem Volta na pegada Novinha faz maior tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexe, mexe esse bumbum Tô ficando parado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Novinha faz maior tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexe, mexe esse bumbum Tô ficando parado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? O mural da Bahia E a Dani senta, senta, ela senta devagar E a Dani senta, 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 senta sem parar E a Dani senta, senta, senta devagar E a Dani senta, 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 senta sem parar Vem, vem, vem É lá pegado, bom de faixa, bebê É lá pegado, bom de faixa Aninha vem sentando, quicando com as mãos Só provocando o povo todo Venha, sente aqui, que nós bota depressão Quica, quica, quique, vai descendo até o chão Eu vou te pedir, tu vai ter que obedecer Toca, toca, toca esse salinho Eu quero ver a padecer Aninha vem sentando, quicando com as mãos Só provocando, só provocando o povo todo Venha, sente aqui, que nós bota depressão Quica, quica, quique, vai descendo até o chão O mural da Bahia Eu vou te pedir, e tu vai ter que obedecer Obedecer, bota esse salinho Que eu quero ver a padecer Sim, 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 sim Eu vou teascinar E para cima, bebê E para cima, bebê E para cima, bebê E para cima, bebê Para cima, bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri Moreno CDS, o Moral da Bahia Quando eu te pego pela nuca e te agarro na cintura E você tirou o cabelo do pescoço Me põe na dança Sinto sua mão deslizando, desenhando o meu corpo Meu amor, nosso amor é muito Acende a chama, chama, chama Esse cara que te ama de seu nome Mostra esse poder, essa malícia de mulher É, eu sei que você quer todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você, quero só você Eu quero ser o homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino, eu quero ser a sua vida Moreno CDS O Moral da Bahia Inesquecível, inacreditável Só a gente sabe como é Incomparável Eu quero ser o homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino, eu quero ser a sua vida Fazer amor Inesquecível, inacreditável Só a gente sabe como é Incomparável Chama esse cara que te ama de seu nome Mostra esse poder Mostra esse poder, essa malícia de mulher É, eu sei que você quer Todo o meu querer Todo o meu prazer Eu quero você Quero só você Eu quero ser o homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino, eu quero ser a sua vida Fazer amor Fazer amor Inesquecível, inacreditável Só a gente sabe como é Incomparável Eu quero ser o homem que combina com seu querer Seu lindo, seu menino, eu quero ser a sua vida Fazer amor Fazer amor Inesquecível, inacreditável Só a gente sabe como é Incomparável 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 Pra você não esquecer Isso aqui é Josué Bom de Faixa, menino Moreno CBF O Moral da Bahia Sei que você é assim Complicada demais Porque você faz assim Isso dói demais O travesseiro bebê Só tem cheiro de você Grudou na cama e não sai Me diz como é que vai O teu cheiro não sai Me diz como é que vai O teu cheiro não sai O teu cheiro não sai Vou dar uma chance pra o amor agora Vamos viver essa nossa história Deixa eu te amar e te fazer feliz Amor Vem pra mim agora O teu cheiro não sai O teu cheiro não sai Bora meu amigo Gustavo Flávio Sei que você é assim Complicada demais Porque você faz assim Isso dói demais O travesseiro bebê Só tem cheiro de você Grudou na cama e não sai Grudou na cama e não sai Me diz como é que faz O teu cheiro não sai Me diz como é que faz O teu cheiro não sai O teu cheiro não sai Vou dar uma chance pra o amor agora Vamos viver essa nossa história Deixa eu te amar e te fazer feliz Amor Vem pra mim agora Chau seu menino Vem pra mim agora Vem pra mim agora E aí Até esque neighborhood Tá difícil, mas vale a pena eu te conquistar É difícil, mas para sempre eu vou te amar Dá uma chance, eu tô querendo te reconquistar Só uma chance, o nosso amor é começar O que eu posso te falar, pode até custar Mas vale a pena eu dizer que eu só quero só você Pra me completar, o que eu posso te falar Pode até custar, mas vale a pena eu dizer Que eu só quero só você pra me completar E deixa eu cuidar só de você Deixa eu cuidar só de você Te levar pro meu apê Pra gente fazer amor até o dia amanhecer E deixa eu cuidar só de você Deixa eu cuidar só de você Te levar pro meu apê Pra gente fazer amor até o dia amanhecer Morre no CBF O Moral da Bahia Nada se compara O que eu sinto por você Nada se compara Nada se compara Eu quero te ver Nada se compara Nada se compara O que eu sinto por você Você Nada se compara Nada se compara Você é a joia mais rara Chama o seu menino Chama o seu menino O que eu posso te falar Pode até custar Mas vale a pena eu dizer Que eu só quero só você Pra me completar O que eu posso te falar Pode até custar Mas vale a pena eu dizer Que eu só quero só você Pra me completar Deixa eu cuidar só de você Deixa eu cuidar só de você Te levar pro meu apê Pra gente fazer amor até o dia amanhecer E deixa eu cuidar só de você Deixa eu cuidar só de você Te levar pro meu apê Pra gente fazer amor até o dia amanhecer E nada se compara Nada se compara O que eu sinto por você Você Nada se compara Nada se compara Eu quero te ver E nada se compara Nada se compara O que eu sinto por você Nada se compara Nada se compara Você é a joia mais rara Chama seu menino Chama seu menino Isso aqui pra você não esquecer Josué Bando de Faixa Bebê Moreno C10 O Moral da Bahia Nesse amor Eu apostei 100% das fichas Tinha certeza que tu era minha Mas o tiro saiu pela culatra do meu coração Feito um menino Feito um menino Feito um menino eu não percebi Que essa morena não era pra mim Teimoso Bati no peito e apostei no seu jogo É quem me ouve É quem me ouve no amor Na aposta só você ganhou O meu coração é teu Toma ele mais uma vez É quem me ouve Quem me ouve no amor Na aposta só você ganhou O meu coração é teu Toma ele mais uma vez Moreno C10 O Moral da Bahia Saqueia Josué Bando de Faixa Bebê Nesse amor Eu apostei 100% das fichas Tinha certeza que tu era minha Mas o tiro saiu pela culatra do meu coração Feito um menino eu não percebi Que essa morena não era pra mim Teimoso Bati no peito e apostei no seu jogo É quem me ouve no amor Na aposta só você ganhou O meu coração é teu Toma ele mais uma vez É quem me ouve É quem me ouve no amor Na aposta só você ganhou O meu coração é teu Toma ele mais uma vez Oferecimento Açaíteira e Sia Tamo junto Bebê E o piseiro Faixa desmanteia Moreno C10 O Moral da Bahia Já combinei com a novinha O piseiro vai ser foda O uísque e Red Bull Eu sou vaqueiro e tô na moda Hoje não tem cavalo Mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta É sequência de botadão Já combinei com as novinha O piseiro vai ser foda O uísque e Red Bull Eu sou vaqueiro e tô na moda Hoje não tem cavalo Mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta É sequência de botadão É sequência de botadão Já combinei com as novinha O piseiro vai ser foda O uísque e Red Bull Sou vaqueiro e tô na moda Hoje não tem cavalo Mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta É sequência de botadão Já combinei com as novinha O piseiro vai ser foda O uísque e Red Bull Eu sou vaqueiro e tô na moda Hoje não tem cavalo Mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta É sequência de botadão É só botada Essa botada Bora meu amigo Lucas Cordeiro Bora meu amigo Lucas Cordeiro Tamo junto, hein E eu voltei com ela, bebê Você pediu, você pediu Você pediu, então, toma Moreno C10 O Moral da Bahia Pra você não esquecer Isso aqui é Josué Você pediu, eu vou de faixa Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acabou Pago pra ver Tô minha cara tapar Como você treme na base Se eu falar de amor Basta eu aparecer de novo Pra sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração Dobra sua doce Um beijo roubado Basta eu aparecer de novo Pra sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração Dobra sua doce Um beijo roubado Pra o seu coração Dobra sua doce Moreno C10 O Moral da Bahia Chama seu menino Chama, chama seu menino Eu quero ver na minha cara Você dizer que tudo acabou Pago pra ver Tô minha cara tapar Como você treme na base Se eu falar de amor Basta eu aparecer de novo Pra sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração Dobra sua doce Um beijo roubado Pra o seu coração Basta eu aparecer de novo Pra sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado Pra o seu coração Dobra sua doce Um beijo roubado Pra o seu coração Dobra sua doce É só bomba, 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 bomba Vai Chama seu menino Moreno C10 O Moral da Bahia Tá revirando as minhas coisas Fuzando o meu celular Ligando em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que você não vem aqui Porque você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Moreno C10 O Moral da Bahia Eu tô com a saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Tá revirando as minhas coisas Fuzando o meu celular Ligando em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Porque você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta E você julgando a minha conduta E eu tô com a puta E você julgando o meu celular Eu tô com a puta Moreno CBS O Moral da Bahia Olha o que eu ganhei Por te amar Olha o que eu ganhei Por me entregar Chega de viver Chega de viver Viver um mundo de ilusão Chega de viver Chega de viver Viver na contramão Chega de viver Chega de viver Viver um mundo de ilusão Para de mentir Para de mentir Não caio mais na sua mão Moreno CBS O Moral da Bahia Bota na pega do mundo e faz já E vem que vem Eu já desisti Tanto de esperar Eu já desisti Tanto de tentar E olha, olha o que eu ganhei Por te amar Olha o que eu ganhei Vou te entregar Chega de viver Chega de viver Viver no mundo de ilusão Chega de viver Chega de viver Viver na contramão Eu disse Chega de viver Chega de viver Viver no mundo de ilusão Para de mentir Para de mentir Não caio mais na sua mão Viver no mundo de ilusão Legenda Adriana Zanotto